E aí gente, boa noite! Olha quem está começando o vlog, não estou nem acreditando que eu decidi gravar esse vlog com vocês. Vai ser um vlog bem louco, eu vou compartilhar minhas leituras, eu vou compartilhar um pouco da arrumação aqui do escritório, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês que está tudo bagunçado, né? E gente, eu estava aqui lendo, né? Eu estou lendo no momento o livro do nosso projeto de Stephen King, que é o livro Christine, e eu estou gostando bastante, já estou, deixa eu ver com vocês aqui na página 260, né? E assim, eu tenho gostado bastante do desenrolar da história, né? Estou até me surpreendendo, porque eu não imaginava que eu iria gostar tanto. Por nada eu me animei, assim, ah, eu quero dar uma organizada aqui no escritório, porque realmente eu estou incomodado com o tamanho da bagunça, né? A gente vai lendo, vai deixando os livros em cima da mesa, quando vai gravar tira o livro da estante, coloca o livro na estante, então realmente está muito bagunçado. Então eu decidi começar a fazer uma organização, não vou mostrar tudo, porque realmente eu vou ter que mexer em tudo aqui, mas eu vou tentar mostrar por cima o que eu estou organizando e como vai ficar o escritório. E claro que eu queria muito compartilhar esse momento com vocês, espero muito que vocês gostem, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e comentem pra eu saber o que vocês passaram por aqui, e claro, vocês comentando me dá mais vontade de trazer vlogs aqui pra vocês, compartilhar um pouco da minha rotina, beleza? Então agora eu vou mostrar pra vocês como está o escritório aqui, vou mostrar o processo de a gente arrumando e depois como vai ficar a arrumação, beleza? Bom gente, essa já é a entrada aqui do meu escritório, tá vendo? Tem muita coisa no chão, muita coisa nos lados. A estante até que está organizada visivelmente, acredito que pra vocês aí vai parecer que ela está organizada, mas a poeira aqui, gente, já está em três dedos, a estante já está em três dedos, tanta poeira, mas vamos ver se eu consigo resolver isso hoje. Eu vou tentar manter essa mesma arrumação, onde eu separo por editoras, depois quando organizar eu vou mostrar pra vocês, mas eu pretendo dar algumas modificações nessa organização aqui. Mas no momento está assim a estante, tá? Fica ali, né, minha softbox. Eu coloquei essa poltrona ali no canto, porque eu estava deitado aqui no chão, né, eu coloquei um colchão aqui, mas eu tirei pra começar a organizar. Esse aqui é um armário que eu coloco alguns sapatos, né, cadeira de praia que fica nos cantos, sapato. Gente, olha a mesa como é que está, o sangue de Jesus sem poder. Eu estou mostrando isso pra vocês verem que eu sou organizado até certo ponto, tá, gente? Aqui está o livro que eu estou lendo, a câmera que eu gravo, o meu Kindle, e aqui estavam algumas coisas que eu estava fazendo gravação, aqui alguns pontos que eu anoto pra eu não me perder. Gente, está muito bagunçado, esses aqui são os livros que eu tenho que resenhar, que eu tenho que ler, então realmente está muito bagunçado. Eu vou tentar arrumar isso aqui e depois eu mostro pra vocês como ficou tudo e eu espero que eu consiga organizar, né, isso aqui ainda hoje, porque eu pretendo amanhã gravar vídeos novos pra vocês. Bom, gente, acabei agora de tirar o vídeo. e de limpar todos os livros. Eu não estou mostrando, gente, detalhe por detalhe, porque eu decidi fazer isso em cima da hora, gente, então a bateria da minha câmera está descarregando e eu estou usando o celular pra eu assistir uma série aqui enquanto eu estou arrumando, mas está assim já a minha estante. Agora eu vou limpar ela porque ela está realmente muito suja e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou a arrumação, tá, gente? Eu não vou mostrar o processo todo porque vai demorar muito, mas daqui a pouco eu volto pra mostrar tudo pra vocês, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, assim ficou a organização da minha estante. Como eu disse logo no começo, eu não mudei muita coisa, mas eu acho que deu pra dar uma diferença grande. depois, quando vocês verem aí o antes e agora, eu acredito que deu sim, por mais que não tenha mudado muita coisa, pra dar uma diferença. Deixa eu explicar mais ou menos pra vocês, né, como que foi, que funcionou a minha organização. Primeiramente, lá em cima eu coloquei os livros que eu menos utilizo, né, que eu não estou lendo, que eu já li e não pretendo ler por agora. Eu coloquei, né, minha coleção de Sherlock Holmes, o livro dos Miseráveis, e subi também toda a minha coleção da Dark Side Book, porque é uma editora que eu leio pouco, né, então eu subi e aqui em cima tem o Harry Potter e todos os outros livros ali eu já li, né, que é Jogos Vorazes, na verdade tem dois de Jogos Vorazes que eu não li, mas eu também não pretendo ler agora. Aí eu acho que deu pra perceber que lá em cima também tem dois nichos vazios, né, e aqui também deste lado tem dois, né, porque eu dei uma aumentada na minha estante pra eu não precisar de ficar comprando e nem furar mais a parede. Então essa será o tamanho padrão que eu quero manter da estante. Logo na segunda fileira, né, segunda carreira, não sei como é que fala, eu coloquei minha coleção de alho de banana e veio aqui toda a minha coleção da Galera Record, tá, gente? É, incluindo todos os selos que tem dentro da Galera Record, né, Bertrand Brasil, Verus, né, e Galera Record. E ali tem a minha coleção de Desventuras em Série, né, que eu tenho até que finalizar. Descendo pra terceira carreira, fileira, não sei como que vocês falam, eu coloquei a minha coleção da Intrínseca, então todos esses livros aqui são da Editora Intrínseca, 95% desses livros já foram lidos, aqui tem a minha coleção do Intrínseco, né, dá pra perceber aí que só está aumentando, é uma coleção que eu gosto bastante, e os outros livros são tudo intrínseca mesmo, né, e aqui finaliza. Descendo, pra quarta fileira, né, tem aqui a minha coleção de Haaland Colben, e vem aqui a minha coleção da... como é que fala? Da Agatha Christie, né, aí começa aí, tem um pouquinho aqui, não é uma bookshelf e tudo, mas eu vou tentar mostrar o máximo possível pra vocês, e aqui já começa a minha coleção de Stephen King, que vem da primeira, o segundo, o terceiro, e já está até começando aqui também. Ah, e tem esse detalhe aqui que eu esqueci de mostrar, que é esse nicho aqui eu coloco coisa remetendo a viagens, né, aqui é um cofrezinho, onde eu coloco alguns trocados, né, e eu coloquei essa câmera e esse globo ali simbolizando lugares, né, que eu quero viajar em nome de Jesus, e o dinheiro eu não tenho ainda. Aqui é a coleção de CD, que sempre fica aqui, algumas pessoas me perguntam, e já nessa quinta fileira aqui, carreira, vem a minha coleção da Faro Editorial, né, que começa aí, tem aqui, tem aqui, eu tenho bastante livros da Faro, a partir deste livro aqui é Roco, tá, aí vem Roco, Roco, minha coleção de PLL, Roco, e aqui tem uns livros a partes, tem uns HQs que são os livros maiores, então eu deixo ali, e o... aquilo ali é um negocinho pra prender livro, pra segurar livro do intrínseco. Aí aqui vem alguns livros aleatórios, aqui eu coloquei só Arqueiro, aqui eu coloquei alguns do Universo dos Livros, mas também tem outras editoras aleatórias, aqui tem a minha coleção de House of Night, e também tem alguns livros de Psicaste, né, que é a mesma autora da série, aqui tem também livros aleatórios, aqui livros aleatórios, aqui livros aleatórios, e esse nicho aqui está vazio. Então, gente, essa foi a organização da estante. Não sei se a imagem está ficando muito boa, tá, gente, porque eu estou gravando aqui de madrugada, já é quase 4 horas da manhã, e eu aqui gravando pra vocês, porque realmente eu fiquei a noite inteira arrumando, né, a minha estante, porque eu queria começar e finalizar, e eu confesso pra vocês que eu gostei bastante dessa organização. Já estou ansioso pra gravar vídeos, né, com essa nova organização. Aqui é a minha poltrona, eu deixei ela aqui, mas na verdade ela fica entre essas duas fileiras aqui, no meio certinho. E, gente, aqui do lado de cá não tem mistério, são as minhas canecas, que eu gosto bastante, aí com umas marcador de páginas, caneta, a minha coleção de séries, as minhas anotações, os meus caderninhos, o bloco de anotação, o meu Kindle, e alguns cadernos pra mim fazer anotação. Esses dois linchos aqui eu nunca gosto de colocar nada, porque sempre vai começando os livros que eu vou ler, os livros que eu tenho que resenhar, então eu já gosto de deixar vazio pra evitar fadiga, né, e meu computador, notebook, né, e tem uma luz aqui virada pra gente, pra ver se a iluminação aqui fica melhor. Então, essa foi a minha organização da estante. Olha, eu aqui de volta, eu estou me preparando pra fazer, né, algumas gravações, eu pretendo gravar algumas resenhas antigas, né, que eu fiquei de gravar, aí fiz roteiro, mas acabou que eu não gravei, aí hoje eu tô querendo colocar essas resenhas em dia, que é do ano passado ainda, livros que eu li no ano passado, e eu preciso gravar essas resenhas, até pra eu dar continuidade a alguns livros, que são livros de série, e a primeira resenha que eu vou gravar vai ser de Desventuras em Série, que é uma série, assim, que eu adoro, e tem mais de meses, né, tem meses que eu não leio, por causa que eu estou devendo essa resenha, então eu vou gravar, porque eu pretendo colocar o livro que está faltando, né, os livros que estão faltando, pra eu finalizar essa série. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês os bastidores, né, como é que é, como é que funciona, né, a gravação, já está tudo preparado, né, depois que eu organizei a minha estante, e estou aqui preparando, aqui, peraí que eu vou virar a câmera pra vocês, verem. Ali fica, né, na poltrona, fica um caderno, e eu coloco alguns pontos que eu preciso de falar, o livro que eu vou resenhar, né, e a gente faz essa baguncinha aqui, né, eu coloquei ali a softbox, né, não vai focar muito, por causa, é, que a luz atrapalha, né, a câmera, aí eu sempre coloco uma baguncinha atrás da câmera, pra tirar um pouco do eco, né, o computador, pra eu ir passando, né, tudo que eu estou gravando, pra o computador, pra não ficar cheia a câmera, e eu costumo ligar essa luz aqui, se eu perceber que está um pouco escuro, né, porque eu estou gravando à noite, mas fica mais ou menos assim, então eu vou gravar, depois eu volto, pra conversar um pouco mais com vocês. Bom, gente, já quase 4 horas da manhã, eu consegui gravar um vídeo, na verdade, eu achei que eu ia gravar um monte, mas eu gravei só um, porque eu tive que buscar muitas coisas na memória, porque, por mais que eu já tinha, né, um roteiro pronto, da época que eu li, eu já tinha mais de 4 meses, eu acho que eu tinha lido o livro que eu fiz a resenha, né, que foi da série Desventuras em Cego, então, me gastei bastante com essa resenha, até porque eu queria que ficasse legal, não queria fazer de qualquer maneira, e acabou que eu gravei, editei, e fiquei só por isso mesmo, já é 4 e pouco da manhã, agora eu estou pensando em finalizar, numa leitura, eu quero finalizar o livro que eu estou lendo, que é de Stephen King e Christine, né, que eu até mostrei no começo desse vlog pra vocês, da hora do dia que eu comecei, ao momento que eu estou agora, tem um dia, eu comecei no sábado, e hoje é domingo, no caso, na madrugada de segunda-feira, né, assisti Big Brother, formação do Paredão, adorei, nossa, gente, adorei, 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 a formação do Paredão, eu não sei quando vai, é, esse vlog no ar, mas deixa eu até comentar, pra vocês saberem, mais ou menos a semana, que eu estou gravando, foi o Paredão, que o Gil indicou o Rodolfo, e ele teve que escolher entre a Juliette, e o, e o, Caio, gente, adorei, adorei, Sarah Falsa, né, nossa, mas amém, não é pra falar de Big Brother esse vlog, então, gente, eu vou tentar ler mais um pouquinho, pra ver se eu consigo acabar, eu vou ler agora no Kindle, porque como eu estou deitado, eu sempre quando, eu quero fazer maratona pra ler, eu coloco um colchão, aqui no quarto dos meus livros, que fica melhor, que eu posso ficar com a luz acesa, né, levanta a hora que eu quiser, e não incomoda ninguém, então, gente, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu falar, né, que não tem como mostrar, aonde eu estou no livro, eu estou, peraí, deixa eu ligar aqui, ai, mas eu já estou acabando, eu estou em 75%, falta 25%, então, eu acredito que, umas duas horas, duas horas e meia, talvez eu consiga acabar, então, se eu começar agora, lá pra seis horas da manhã, eu vou ter finalizado o livro, vamos ver, né, a leitura tá ok, não tá sendo a leitura fluida, porque tem momentos que fica um pouco arrastada, tá sendo a leitura legal, tá sendo a leitura envolvente, eu estou gostando do enredo ao todo, mas, assim, é Stephen King, né, então, tem momentos que a leitura fica um pouco complicada pra você ler rápido, então, eu acho que se fosse um livro, não sei, mas se fosse, talvez, um livro mais fluido, talvez eu já teria até finalizado, mas, amém, eu estou gostando muito, assim, dos livros que eu li de Stephen King esse ano, né, os três, no caso, com esse daqui é o terceiro, né, esse tá sendo o que eu mais gostei, o que tá mais me eletrizando, o que eu tô mais me surpreendendo, e vamos ver, né, se o final vai ser legal, né, esse negócio, essa pegada de carro, carro assassino, eu tô gostando bastante, então, vamos ver como que vai ser, é, vou ler, né, um pouquinho, e eu acho que assim que eu voltar pra falar com vocês que eu finalizei o livro, eu vou finalizar o vlog também, porque eu quero colocar esse vlog essa semana ainda ao ar, né, pra vocês verem como está a minha estante, tem várias pessoas me cobrando, né, esse posicionamento, porque eu mostro muito lá no meu Instagram, nos stories, né, quando eu estou arrumando, aí várias pessoas mandam direct, ah, mostra, faz um vídeo, e tem a bookshelf, que eu tô prometendo, tem uns 10 anos, né, mas em nome de Jesus, uma hora vai sair, então, eu quero aproveitar esse vlog, pra mostrar pra vocês mesmo, né, como é que está a minha estante, e compartilhar um pouco, né, desse momento que eu estou, eu vou ler um pouquinho, depois eu volto pra conversar mais com vocês. E aí, gente, eu voltei pra finalizar o vlog, na verdade, já era pra ter finalizado esse vlog, já tem algum tempo, né, porque da última vez que eu gravei pra vocês, pra, no momento que eu estou finalizando aqui, tem exatamente 8 dias, então, tipo assim, eu estou até preocupado, porque eu quero lançar esse vlog, hoje, eu estou gravando logo aqui, de madrugada, então, eu quero lançar hoje mesmo, que é o dia 30, acredito que vai sair hoje sim, que só falta esse pedaço, pra eu editar, pra colocar no vídeo, pra finalizar, mas, eu só tô passando aqui, pra falar que aquele dia, eu consegui finalizar o livro, eu finalizei, já ia dar 8 horas da manhã, porque realmente o livro estava um pouco arrastado, e eu estou seguindo as leituras, eu não vou mostrar elas aqui nesse vlog, porque eu vou fazer um teste, se esse vídeo, tem uma repercussão legal no canal, eu vou ver, se eu consigo fazer um vlog por semana, pra vocês acompanharem a minha rotina, principalmente nesse momento, de quarentena, que na minha cidade, no meu estado, voltou, fechou tudo, o look down, né, que eu acho que é assim que se fala, está presente aqui, então, estamos em casa novamente, então, quem sabe, eu gravo tudo pra vocês, então, vamos ver a repercussão desse vídeo, e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, aguardem as próximas atualizações do canal. Bom, gente, é isso, gostaram do vídeo? Espero que sim, se gostou, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, e comente aqui embaixo, pra eu saber que você passou por aqui, ok? Eu vou ficando por aqui, tchau, tchau, e até a próxima! Tchau,